Demorei a aparecer, né? Mas eu tava escolhendo as peças do provador de hoje e também as peças da live. Gente, segunda-feira teríamos live aqui no perfil às 8 horas da noite, tá? Eu vou colocar depois um card pra vocês salvarem aí, colocarem como lembrete, vocês não esquecerem, segunda, 27, se eu não me engano, às 8 horas da noite, aqui no meu perfil, com muita novidade de Black Friday, né? Pra vocês também arrasarem no final de ano com muitos looks lindos. Hoje vai ter um provador bem rapidinho aqui, só pra vocês não ficarem sem nada e também aproveitarem essa ação nova aí de Black que tá acontecendo, todo app e site da Rennes tá de 15% a 80% off. Com o meu cupom FRANAPP vocês têm mais 10% na peça de maior valor, gente. Então, é aquilo que eu falei pra vocês, né? Eu deixei o recadinho ontem, vocês vão fazer combo de 3 em 3 pra vocês pegarem, gente, desconto em tudo. Porque agora a dinâmica tá pegando assim, tá? A peça de maior valor, tá? Vocês vão ganhar mais 10% nela. Mas assim, já tá tudo remarcado de 15% a 80%. Ou seja, se você pegar uma peça de 15%, você vai ganhar 25% nela, com mais 10% com o meu cupom FRANAPP. Se você pegar uma peça de 80%, você vai ganhar mais 10%, vai chegar a 90%, entendeu? Então, é isso. Só colocar 3 peças é de maior valor, você ganha mais 10%. Super simples. Se vocês tiverem dúvidas, me chamem aqui no direct, tá? Vamos começar esse provador de hoje? Simbora! Já vamos começar com esse vestido deuso. Pra quem é do estilo sexy, olha aqui o seu vestido de Natal. Que coisa mais linda, gente. Eu me apaixonei. Pra quem me conhece, já sabe, né? Que eu adoro vestido de tule. Eu tenho dois daqui da Rene, inclusive nessa modelagem assim, sabe? De top sem alça, que tá super em alta. Gente, o preço dele é R$159,90. Então, vocês já sabem que no mínimo 15%, no máximo 80% já liberado pra vocês no site. Mas aqui eu tô mostrando pra vocês o look completo. Tá com a bolsa dourada, maravilhosa essa de franja. E a sandália aqui é super novidade, gente. Tem estraça ali na frente. Salta o bloco e ele é meio espelhado, tá vendo? Tamanho 38. Então, mega confortável. Então, você já tem aqui um combo com três peças. A peça de maior valor, você vai ganhar mais 10% com o meu cupom FRANAPP. É assim que vai funcionar, entendeu? Bom, a sandália, vou ver o preço pra vocês aqui. Deixa eu mostrar mais esse vestido. Ele tem esse detalhezinho drapeado, tá vendo? E essa faixinha aqui, ó, de tule, que eu achei muito diferente, gente. Olha, deu um toque especial aqui pro vestido. Olha que lindo. O tamanho que eu tô usando desse é o G. Tanto pra dar aqui no meu quadril e também, gente, eu sou muito alto. Então, ele ficou assim. Curto, mas do jeitinho que eu uso, na medida, tá? Deixa eu virar aqui a parte de trás pra vocês verem. Aqui, ó, tem a transparência. Ele é forrado só nessa parte aqui que tem transparência. E eu tô com sutiã cor da pele, gente. Quase não aparece ali. É um nude mesmo. E ele tá maravilhoso, gente. A sandália, vou ver o preço aqui, peraí. Pra vocês, gente. A sandália R$139,90. R$139,90. Ela também tá com desconto no app. E aí você leva as três peças e garante mais 10% na de maior valor. No caso aqui é a bolsa, tá, gente? Que é de maior valor, porque ela tá R$239,00. Então, assim, vocês estão vendo o preço na loja. Na loja tá isso aqui. Quem for comprar na loja vai pagar o preço cheio, tá, gente? Então, se você for comprar pelo site, você já sabe que no site tá com no mínimo 15%. Então, aproveitem mais esses 10% na terceira peça. Eu compro presente de amigo oculto. Compre presente pra mãe, pro filho, pra avó, pra todos os parentes, sabe? Pra você, garante já os seus looks de Natal e Ano Novo. E pro verão também, né, gente? Porque, olha, não vai encontrar aqui na loja, não. Só no app, tá? É isso. Então, primeiro look eu amei. Amei muito, gente. Tá lindo. Ah, sandália R$38,00. Tá, que forçando normal. É tempo de brilhar, gente. Hoje eu vim focada, sabe? Em trazer looks pra vocês de Natal, mas, sabe? Poderoso. Esse vestido eu peguei também o tamanho G. Ah, gente, eu esqueci de falar que o outro vestido ele tem barbatanas, tá? E é ótimo, porque ajuda a cinturar bastante o outro. Que tem de tule. Esse aqui é todo trabalhado no paetê. Tem forro, então não pinica. Já vou logo avisando. E olha aqui, gente. Top sem alça. Tomara que caia, né? Gê, o suor bem alto ficou curtinho. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês a parte de trás, ó. O preço dele, gente, R$139,90. Troquei a sandália, botei uma mais delicadinha. Não sei se vocês conseguem ver agora com salto fino. Não é bloco. Essa aqui eu já tinha mostrado pra vocês também. R$139,90. E a bolsa dourada, que é novidade. Eu não trouxe, né, com brilho. Por quê? Porque aqui o protagonista é esse deus do vestido. Então, a gente tem brilho ali na sandália? Tem. Mas não é nada assim como o outro que tem um estraço. Eu achei que ia ficar muita informação aqui. Mesma coisa a bolsa. A outra bolsa ficou melhor naquele outro vestido. Essa aqui é novidade, gente. Olha que linda. E ela tá R$179,90. Ou seja, vestido R$139,90. A sandália R$139,90. A peça de maior valor desse look aqui, ó. Você vai ganhar mais 10%. Aí eu não sei quanto que ela tá no site, gente. Eu sei que no site tá muito mais barato do que aqui na loja. Pode ter certeza. Eu vou colocar depois os links pra vocês. E vocês vão ver. Isso. Vão começar a perceber que tá tudo com desconto já. Perfeito, né, gente? Eu amei. Só que assim, é muito curtinho. Porque eu tenho um 702 de altura, gente. Tudo fica curto. Por mais que eu pegue o G, aí vai ficar muito grande aqui. E aí não vai fazer sentido. Mas posso te falar? Se fosse pra usar com uma sandália mais baixinha, uma flat, de repente eu usaria. Olha essa saia. Que coisa mais linda. Gente, toda trabalhada em camadas de babados. Com um fit super romântico. Mas não entregou volume, gente. Ela ficou sequinha. E ela é plissada. Isso é muito bom. Porque traz um toque mais sofisticado aí pra peça. E ela é midi. Gente, agora. Olha esse top corset. Que coisa mais linda. Ele tem esse detalhe aqui. Barbatana. E ele faz esse detalhe. Que dá a impressão que a gente tem a cintura mais fina. E o top sem alça, gente. Que tá super em alta. Tá? Eu vou falando os preços pra vocês. Eu tô esquecendo de falar. Não tô não. Ó, 199,90 da saia. Eu mesmo falo e eu mesmo respondo. Entendeu? O top 99,90. E a bolsa eu já falei pra vocês. Então, se vocês colocarem esse look todo aqui no carrinho. A peça de maior valor. Vocês vão ganhar o quê? Vocês vão ganhar 10% off. Mas, ó. Temos aqui quatro peças, né? Temos a saia, corset, a bolsa e a sandália. O que você vai fazer? Você vai colocar três. Pra você ganhar um desconto de maior valor. Tá? No caso aqui, se você for escolher o top, a saia e a bolsa, você vai ganhar 10% a mais aqui nessa bolsa. Porque ela já tá com desconto no site. E aí, depois você quer levar a sandália? Você compra ou ela sozinha ou com outras peças pra vocês garantirem mais desconto. Sempre assim, ó. Fica ligado, entendeu? Tô aqui pra poder lembrar vocês isso. Porque eu também vou fazer isso. Entendeu? Ó, o corset tamanho M. A saia tamanho M. A sandália eu já mostrei. 38. Tá a calção certinho. E esse look tá muito Natal. Muito, gente. E depois você pode usar a saia separada, com uma sandália rasteira, com um outro modelo de blusa. Ou seja, gente, passível de diversas combinações, né? Inclusive, eu vou mostrar pra vocês uma calça jeans maravilhosa. Que eu vou colocar com esse corset. Agora, pra vocês verem com salto mesmo, sabe? Uma outra pegada. Mas essa saia está de vida. Tá muito linda. O top, ele tem um zíper. Isso é muito bom. Que facilita na hora de colocar. Traz vestibilidade, né, gente? A saia também é aqui na lateral. Olha isso. Amei. Faz tempo que eu não mostro calça jeans aqui pra vocês. Gente, a Renner tá repleta de calças maravilhosas, tá? Mas essa aqui me chamou muito a atenção. Porque é um detalhe de brilho, gente. Parece uma cascata. Olha que coisa mais linda com strass. Só nessa região. Esse modelo aqui, anos 90, sabe? Lindo. Cintura alta do jeito que eu gosto. Aqui, olha. Ficou certinha no meu quadril. Ela tem a barra desfiada fio. Bem moderninha, sabe? Preço dela, ó. R$199,90. Trouxe com essa bolsa que tá maravilhosa, rígida. Aí aqui, ó. A gente tem três peças. Então essas duas peças são R$199,90. A calça e a bolsa. Então você vai ganhar mais 10% em cima de alguma dessas duas, tá? Se você levar o top também. Tamanho 42, tá, gente? A lavagem dela tá muito linda. Super confortável, né? Calçadinho 100% algodão. Pra quem é fã do jeans e não abre mão. Não deixa de ser um look natalino. Porque a gente tem brilho. Pra quem não abre mão aí do jeans, né? E quer usar. Ou seja, você consegue, né? Colocando, de repente, uma peça vermelha. No caso, eu escolhi aqui o top corset. Mas você poderia levar na bolsa, né? Trazer essa cor pra bolsa. Ficaria lindo também. Depois você pode usar. Tudo separado, gente. No dia a dia. Inclusive, assim, pra vida, né? Ó, atrás não tem brilho. Ela vestiu muito bem. De verdade, gente. Eu amei essa calça. Tá perfeita. A bolsa, eu já tinha mostrado pra vocês também no outro provador. Gente, ela é muito seriística. Eu já quero ela. Agora, um look com uma calça que as altas agradecem. Porque, gente, olha isso. Ela é bem compridona. E é um modelo amplo, sabe? A pantalona super chique. Porque o tecido, gente, é acetinado. Olha só. Dá pra ir até pra um casamento, formatura, eventos mais formais com ela. Ela tem também a cintura alta. Eu peguei o tamanho mesmo, gente. Ainda ficou soltinha. Acho que a modelagem dela tá grande. Gostei de ver isso, sabe? Ó, parte de trás. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. O preço dela, gente. Olha, nem vale muito a pena ficar falando preço aqui, né? Porque no site ela já tá com desconto. R$159,90. Esse corset eu já tinha mostrado. Eu trouxe ele de novo pra mostrar com esta calça. R$179,90. E com a bolsinha, gente. Olha como é que esse look ficou uma graça. Esse modelo peplum aqui é bem romântico. E a sandália, ó, altinha. Aquela mesma douradinha, mas poderia ser a de salto bloco também. Porque pra quem gosta de usar salto, mas preza pelo conforto, o salto bloco sempre vai ser a melhor opção, tá, gente? Porque ele dá mais conforto aí. Por conta do salto ser mais grossinho. Eu gosto e dá a estatura do mesmo jeito. Tá bom? Ó, mas esse tá muito lindo, hein? Bem delicado. É isso, gente. O tamanho desse corset, aqui na loja eu só encontrei G e PP. Mas eu já tinha experimentado pra vocês o M. Ficou ótimo. Pra mim tem que ser o M, ó. Ele tem esse decote coração. Tá lindo. Lindo, lindo. Atrás tem um zíper e lastex. Agora um vestido com fit romântico. Mas pensa numa peça versátil. Prática pra usar no dia a dia. Aqui eu trouxe num mood mais casual. Botei uma sandalinha rasteira. Fio dental com detalhe dourado ali na frente. Ó, tá uma graça, gente. R$99,90. O vestido, já vou adiantar pra vocês. É um tecido fresco, tá, gente? Parece ser uma viscose. E ele é muito lindo. Tamanho M ficou certinho. Super acenturado. Decote V e essas mangas bufantes. Que deu um toque super especial nele. Olha aqui. A bolsa que eu tô usando. Que eu vim hoje pra... No meu look do dia, né? Super combinou aqui também. Atrás ele tem um feixe. Ele ficou compridinho. Tamanho M, tá, gente? Olha, ele é mais compridinho na parte de trás. Isso é muito bom. Eu quero ver o preço dele aqui pra vocês. O preço dele R$239,90. E eu vou mostrar pra vocês agora numa opção com salto. Olha como os acessórios mudam tudo. Gente, ó. Essa sandália lá tem estraça ali na frente. É porque eu não quero mostrar muito. É porque eu não fiz, sabe? Tá marcado pra amanhã. Mas, gente, muito linda, ó. Salto bloco, espelhada. Espelhada. E a mesma bolsinha. Agora eu tô segurando aqui. Mas ela vem com uma alça, gente. Que você pode usar de umbrinho, tá? Mas eu quis fazer assim. Pra mostrar pra vocês que dá super pra usar. Aí numa ocasião mais formal, tá? Tipo um casamento. Uma bolda, sabe? Lindo esse vestido, gente. Ele super acentuou. Tá perfeito. Essa bolsa falou o preço. Eu já tinha falado R$179,90. Ela tem outras cores, tá, gente? Inclusive um verde lima que eu vou mostrar pra vocês também. Eu já sei que vocês vão surtar com esse macacão. O quê? Gente, a Reni tá fazendo cada macacão um mais lindo que o outro. Inclusive, um que eu fiz provador na semana passada pra vocês ainda não entrou. Eu tô de olho todo dia, tá, gente? Fiquem de olho no canal de transmissão aqui nos stories. Que eu vou tá postando assim que ele entrar. E eu já sei que entrar vai esgotar. Esse aqui também não entrou. Ele é da Cortelli, tá, gente? Olha que lindo. Ele tem esse detalhe, a alça bem larga. Então dá pra usar com sutiã. Eu peguei, gente, o tamanho G desse aqui. Porque o M ficou prendendo aqui no gancho. Não ficou legal e ficou muito curtinho. Esse aqui tá certinho aqui no comprimento. Ficou um tiquinho de nada largo aqui na cintura. Mas, ó, tem essa faixa pra ajustar. E tá muito bonito, gente. Olha esse trabalho aqui, ó. Tem aqui na ponteira também um detalhe metalizado. Bolsos. O fechamento tá na lateral, tá? Preço R$259,90. Então, assim, ele só tem na loja esse preço mesmo. Se ele tivesse no site, com certeza ele já estaria com 15% no mínimo, né, gente? Ó, a bolsa combinando aqui. Detalhe de estraça ali. Apesar da bolsa ser... A bolsa, ó. A sandália ter esse detalhe dourado. Mas olha os traços. É prata, gente. A mistura dos banhos. Eu amo prata com dourado. Fica super bonito. Olha aqui. Eu tô usando também dourado nos brincos. E essa bolsa está divina, gente. Tá muito linda mesmo. Ó, os bolsos. Bem grandes. Não ficou transparente. Porque eu tô usando calcinha cor da pele. Não senti. Ó. Lindo, né, gente? Uau! Quem é ela? Gente, muito sexy. Bem pousado. Peguei o tamanho M pra ficar certinho. De fato, ficou só aqui. Olha aqui, gente. A fenda veio muito em cima. Então, pra quem é mais baixinha, vai ficar super bacana, tá? Eu amei ele, mas não rola por conta dessa fenda enorme. Eu puxei tudo, ó. E quem quiser, pode encurtar mais, tá? Ele não chega a ser um modelo midi. Pra mim, não ficou midi. Ele é assimétrico. Tem só uma alça de um lado. E também tem regulagem. Só que as costas dele, gente, é nua. Tá vendo, ó? Tem só essa fitinha aqui, ó. Então, você tem que usar com aquele sutiã. Que só usa aqui na frente, né? Que deixa as costas nuas. O tecido dele estica. Ó, é um algodão com elastano. E eu achei lindíssimo também pra passar o ano novo, gente. Ó, gente. Eu olhei aqui no site. Ele é R$199,00 na loja. E no site ele já tá por R$169,90, tá? Se você incluir aí a sandália e a bolsa, das três peças, ela é de maior valor. 10% com o cupom FRANAPP, tá bom? Ele tá muito lindo, gente. Confesso pra vocês que eu amei esse detalhe que tem aqui da simetria, essa fenda. Ficou bem, bem bonito. E super fresquinho, né? Pros dias quentes. Pra você que vai viajar, vai fazer mala de viagem pra região de praia. Eu levaria ele, tá? É isso, gente. Tá perfeito. Lindo. Abrir aqui o sutiã, porque vocês vão querer ver de fato como fica, né? Fica lindo, gente. Olha isso, detalhe nas costas. Aí só colocar aquele que dá sustentação, né? Tem até essas fitas hoje em dia que é super prática. Eu quero, inclusive, testar, tá, gente? Essas fitinhas pra ver se funciona mesmo. Mas eu vejo muita gente falando muito bem. Agora um pouquinho de moda praia pra vocês. Na verdade, gente, são peças coringas, né? Que a gente precisa ter no guarda-roupa. Que é uma bermudinha de alfaiataria. E essa está linda, da Marfino. R$159,90. A gente peguei o tamanho 42. Que bermuda maravilhosa. Aí eu coloquei o quê? Com biquíni, gente. Porque tá usando muito biquíni nas produções do dia a dia. Coloquei esse verde lima. Novidade aqui da Rene. Eu peguei o tamanho G da parte de cima, tá, gente? E ele regula aqui, ó. Tipo uma cortininha. Tem regulagem na alça também. E amarra na parte de trás. Aquele meia taça que eu amo. Eu sempre pego o G. A calcinha, ela é bem cavadinha, sabe? Eu tô até com ela por baixo. Coloquei com essa camisa. Que tem tipo umas palmeiras, olha, gente. Bordada de canutilho. E algodão tecido. Eu acho que é biscolhinho. Que aí você consegue usar sem passar calor. Ó, a mesma bolsa dourada. Vou mostrar pra vocês a bermuda. Você sempre pergunta se fica transparente. Ó, gente. Eu tô com uma calcinha verde lima. Tá vendo que tá aparecendo aqui? Então, teria que usar com uma calcinha cor da pele. Pra não aparecer. Bolso alfaiatado. Mas quando eu uso assim com a camisa, ó. Nem aparece. Gente, a camisa, ela é toda bordada na parte de trás. Tô chocada. Essa é R$199,90, tá? Linda. A bolsa R$179,90. Essa sandália é aquela que eu sempre mostro pra vocês, né? Que é muita inspiração aí da Hermes. Linda, gente. Essa daqui tem brilhinho. Tem ela também caramelo e branca, se eu não me engano. Tamanho 38, calçando normal. Preço R$79,90. Eu amei esse look, gente. Amei. Tá cara aí do Nordeste, do Sudeste aqui, na região de praia. Pra quem vai viajar, fazer cruzeiro, gente. Olha só que lindo. Se não, faltou só o óculos. Colocar o óculos. Deixa eu mostrar pra vocês esse óculos. Maravilhoso. Tartarugado. Super estiloso. Ainda acompanha essa correntinha. Mas, gente, é removível, tá? Ó. Tem um detalhe aqui que você pode abrir e fechar. O legal é que você pode colocar assim pendurados. Pra não perder o óculos. Eu sou a rainha de perder o óculos. Enfim, adorei, ó. Tem miçangas e um detalhe de corrente. Agora sim, né? Com óculos, né? Faz sentido aí pro look praiana. O que vocês dizem desse look aqui? Gente, eu coloquei brinco de miçanga. Coloquei pulseira de miçanga também. Que tá a coisa mais linda. Coloquei a produção completa dessa vez. Só vai dar o que? Você na praia. Olha que coisa mais linda. É uma sainha que tem esses detalhezinhos aqui, ó. Na ponteira. Tipo umas miçanguinhas de madeira. Um tecido, gente, muito gostoso. Nesse tom de off. Aí eu coloquei com esse biquíni que é novidade. Só que aqui na loja não tem mais G. Eu tive que pegar o M. Tipo, não cobriu todo aqui o meu seio. Mas é só pra vocês verem, gente. A estampa dele. Olha que coisa linda. E aí, como ele tem um tom clarinho, super combinou aqui também com a saia e com o kimono. O kimono eu peguei o tamanho M e ele é super versátil. Depois dá pra você usar até mesmo nos looks do dia a dia. Eu vou mostrar pra vocês com uma calça que chegou nova da Marfina, tá? A saia eu peguei o tamanho G. E, gente, ficou grande. Tem que ser a M, tá? R$159,90. O kimono M mesmo. Que aí dá pra usar por cima de outras composições. R$199,90. O biquíni é aquele modelo que eu amo. Que eu sempre mostro pra vocês. Meia taça. Tem regulagem na alça e ele amarra na parte de trás. Tá? Eu coloquei uma bolsinha de palha. Que é bem prática também. R$79,90. Daquela linha bossa nossa. E essa chinela, gente, tá super em alta. Dourada também. Muito estilosa. Olha, a calcinha, ela tem um detalhe, gente, dourado. Não sei se vocês vão conseguir. Tem esse detalhe douradinho que eu achei um charme. Eu vou colocar o link. Aí vocês clicam na calcinha que vocês vão ver o modelo dela. Eu peguei o tamanho G da calcinha, tá? E a G coube. Gente, lindo. Ó, aí a miçanguinha tem aqui na parte do kimono. É um conjunto lindo demais, gente. Eu quero, quero esse conjunto. Eu já amei tudo neste look, gente. Eu tenho um modelo de biquíni muito parecido com esse, tipo assim, bicolor, sabe? Com esses detalhes de contraste, assim, no P&B. Esse é o modelo que eu amo, sou suspeita. Tamanho G, então já sei o meu tamanho certinho. Ele tem regulagem na alça. Ó, asa delta. Dá pra ver por aqui, ó. Gente, essa saia, ela tá linda. Ela também é uma saída de praia. Só que eu peguei o tamanho M e ficou pequena. Teria que ser a G, tá? O preço dela é R$159,90. E olha a composição que eu fiz com essa bolsa de palha, gente. São muito chiques isso aqui, ó. Até com essa pulseira eu tirei o brinco. Não. Tá lindo. Quero tudo. O que que eu faço? Amarra aqui. Olha a parte de trás do biquíni, gente. Ele é muito lindo. Não sei se vocês conseguem ver também. O mesmo detalhe. Ele é bicolor. Ó, preto com um branquinho. Essa bolsa maravilhosa de palha. Que tá custando R$259,90. E sabem que eu amo praia. Adoro viajar pra região de praia. Então sempre tem looks. E esse aqui seria um que com certeza a gente usaria. Os outros também. Eu amei todos. Enfim. O preço dos biquinis, gente. Tá tudo com promoção, tá? Geralmente é R$89,00, R$99,00 a calcinha. Nessa faixa de preço, mas no site com certeza tá mais barato. É isso, ó. Ali ele não amarra. Ele tem um fecho. E a saia tem elástico na parte de trás. Mas teria que ser a G. A Amy ficou muito, muito pequena. Agarrou aqui e ela não desce mais, ó. Ela teria que ficar um pouquinho mais abaixo aqui. Nessa região. Ah, a parte de baixo do biquíni foi a G que eu peguei. Ficou ótimo. Agora eu vou provar pra você que alfaiataria dá super pra usar na praia. Como? De linho. Que linda essa pantalona. Meu Deus. Gente, esse cinto acompanha. Sabe? Muita gente tá procurando esse cinto pra vender a bolso. E olha só. Ele sai. Então você pode usar em outras peças que você tem. Até mesmo com vestido pra dar uma acenturada. Eu amei esse biquíni, gente. Vestiu super bem. Tem esse detalhe aqui dourado. É uma... Tipo uma fivela orgânica. Perfeito. Regulagem na alça do jeito que eu gosto. Então dá sustentação, gente. Isso é ótimo. A calça cintura alta. E a parte de baixo da calcinha é uma hot pant. Vou mostrar pra vocês porque eu vou colocar um vestido. Esse aqui é um mood, tá? Você curtir ali o final de tarde. No quiosque. Na praia. Sabe? Mas eu vou mostrar também pra vocês a opção praia mesmo. Ó. A parte de trás da calça. Peguei o tamanho 42. Bom. Quem já me acompanha um tempo. Quem me conhece. Já sabe que isso aqui vai comigo hoje. Gente. Eu amei muito. O biquíni. A calça tá perfeita. A bermudinha também. E essa rasteira, gente. Eu vi que ela tem outras cores. E aí? O que fazer? O que fazer, né, gente? É aproveitar esses descontos babadeiro. Ainda bem que tá na época de black. Porque a gente furta com esses looks aqui e a gente consegue levar com descontão. Eu não sei qual desconto que ela tá no site, tá, gente? Mas o interessante é que o cinto solta e você pode usar com outras peças. Olha essa saída. Que chique, gente. Olhando assim parece um vestido, mas ela tem as aberturas na lateral. E eu vou mostrar pra vocês já já a hot paint, tá, gente? Deixa eu ver se tem regulagem. Não, não tem regulagem. Peguei o tamanho M pra ficar soltinha. O preço R$179,90. Ó. Ela tem essa barra que deu um contraste com toda essa parte clara que é um linho, né, gente? Deixa eu mostrar pra vocês agora a hot paint. Olha que lindo. Também tem a mesma fivela. Nossa, a fivela orgânica. Tá muito bonita. Não precisa de muito. Você está feita com a sua mala de viagem, seu cruzeiro. Eu tô escutando tantas de vocês me mandando mensagem no direct. Eu sempre abro a caixinha de perguntas de uma ocasião look. O que tem de cruzeiro? O que tem de festa e navio? É de contar no gibi, né? Vocês estão... Estão demais. Tô gostando de ver. É isso aí. Vamos aproveitar. Vamos curtir. E aí, você tem que ter o quê? Maravilhosa. Tanto pra estar lá no dia, né, e também nas fotos. Você vai garantir esses looks com descontos. Usando aí meu cupom FRANAPP, tá, gente? Então, é isso. Vou ver se tem mais... Acho que tem mais uma peça aqui pra mostrar pra vocês, pra finalizar esse provador de hoje, pra eu começar a colocar os links e eu comer, porque eu tô morrendo de fome. Agora eu preciso exaltar duas peças maravilhosas, mas em primeiro lugar, essa calça. É um modelo reto, cropped, porque ela é mais curtinha. Gente, o que que é isso? Uma sarja bem levinha com essas aplicações, que tornou, assim, ela super especial, tá? E o preço, R$2,59,90. Ela tem a cintura alta também. E vestiu muito bem. Não fica transparente. Aí eu decidi colocar com esse... Essa blusa, né? Ela não chega a ser tão cropped, porque ela não é tão curtinha. Tem essas duas camadas de babado aqui. A simétrica também, super bonita, diferenciada. Por isso, não tô conseguindo ver. Mas o tamanho que eu peguei é 40, que é a numeração, tá, gente? Ficou certinho. Agora, quem vai passar Natal em casa, de boas, nesse calor que tá fazendo, quer ficar super fresquinha, tá aqui. Uma opção, gente. Parece até um macaquinho, né? Mas são duas peças que você pode usar depois tudo separado, multiplicando o seu guarda-roupa. Ó, preço R$119,90. Peguei o tamanho M, ele tem um decote coração. É lindo esse top, gente. E a bermuda, por ser cintura alta, ela é da Cortelli. Então, fica com pouca barriga aqui a amostra, tá? Ó, o fechamento é na parte aqui do lado. A bermuda veste super bem. Ela é alfaiatadinha, tá vendo? R$139,90. O tamanho que eu peguei foi R$42,00. Aqui, o fecho dela é no tom mais escuro. É tipo um onyx, tá vendo? Os bolsos aqui são fakes. Só pra dar um charminho, botei a rasteirinha. E um brinco, gente. Ó, brinco dourado com franjas. Lindo esse brinco. Curtiu também esse lookinho. E pra finalizar, esse provador com chave de ouro, mais um vestido todo brilhoso pra você arrasar ou no Natal ou no Ano Novo, tá, gente? Esse daqui é o tamanho M, porque não tem mais G na loja. Mas pra mim teria que ser o G pra poder ficar um pouco mais compridinho, sabe? Aqui até que ele ficou certinho. Eu tô sem sutiã, porque, gente, não tem como. As costas desse vestido é totalmente nua. E olha como é que ele ficou curtinho. Teria que ser o G, tá, gente? Pra quem tem as minhas medidas, ó. Ele é um pouco mais alto. E olha como brilha, gente. Perfeito aí pro Ano Novo e pro Natal, né? Coloquei com a sandália de salto bloco. E é isso, gente. Provador de hoje finalizado com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar o link na... Agora vou colocar o link das peças. Vou deixar esse provador salvo também pra vocês se inspirarem, que eu sempre deixo aí. Gente, tem muita opção de look salvas nos destaques, tá bom? É só vocês irem lá e maratonarem. Fazer aí a Franflix. Bom, vamos recapitular aqui, gente. Vocês vão clicar no link e vocês vão ver que as peças já estão com desconto. No mínimo 15% e no máximo 80%. Na terceira peça, de maior valor, vocês vão ganhar mais 10% com o meu cupom FRANAPP. Não se esqueçam, tá? É muito fácil. É meu nome, mas o app. Vou deixar aqui na tela também pra vocês não se perderem por aí. Tá bom, gente? Um beijo. E até o próximo provador. Fui. Gente, faltou esse aqui. Como assim, Fran? Não deixa ele pra trás, não. 139,90 o vestido. Imagina o quanto que ele deve estar no site. Chocada. Ele tem fios dourados. É um tricô, gente. Coisa mais linda. Amei. Tamanho M, tá? Ficou certinho. Ele tem um forro na parte de baixo. E olha, transparência ali. Ele é midi. Tem a alça mais grossinha. Dá até pra usar com sutiã, mas eu tô com tomara que caia, que foi o que eu vim hoje. Tem duas texturas, tá vendo? Aqui ele tem tipo uma listra. E aqui esse trabalho. Olha ele na parte de trás. Tá vendo? Eu tô com sutiã tomara que caia, gente. Ele vestiu super bem. Tá lindo, né? Vou mostrar de pertinho os acessórios que eu usei. Gente, olha o trabalho desse brinco. Que coisa mais linda. E assim, essa ação da Black, essa dinâmica, tá pegando em acessórios também, tá, gente? Em tudo. Tipo, se você levar o bracelete, esse brinco que eu usei também, esse, vai pegar mais 10% em cima da peça de maior valor. Que, no caso, é esse aqui. Então, se você levar os três, eles também estão remarcados no site. Eu não sei por quanto, tá? Mas aí, dependente do valor que esteja, sempre vai ter mais 10% em cima da peça de valor maior. Ó, esse óculos também lindo. Ele acompanha a corrente. Ele tá R$99,90. Eu não voltei não, né? Pra experimentar esse vestido super tropical com a cara do verão. Acabaram de colocar ele na loja, gente. E eu falei, não, não é possível. A minha cara, eu amo. Então, esses vestidos que têm essas aberturas na lateral, que dá a impressão que a gente tem a cintura mais fina. Já vou falar que o M ficou... Gente, o M ficou muito justo no meu quadril. Eu tive que pegar o G, tá? Aí, ele ficou mais soltinho. E como esse tecido, depois que lava, ele dá uma encolhidinha, ele vai ficar, tipo, num tamanho mais ou menos de um M. Eu preferi. E ele, ó, tem um decote reto aqui e tem essa amarração que dá sustentação, ó. Você consegue fazer o lacinho. Fica bem charmoso. O que eu senti... Ah, gente, o fechamento é na lateral. E o que eu senti é que ficou um pouco largo aqui na cintura, tá, gente? Mas depois que eu lavar, vou ver se eu vou consertar ele, se eu vou ajustar. Primeiro eu vou lavar. E aí, ó, ele tem elástico também aqui na parte de trás. Só aqui que ele ficou largo mesmo, tá vendo? O comprimento, ó. Longo. Ah, e o M ficou muito curto aí, tá vendo? Achei ele muito lindo com esse mix de estampa, gente. Vocês sabem que o homem estampa tá muito sim vibes farming. Tem umas bananinhas aqui também. Lindo, lindo.